Primeiro a gente tem que começar pelo geral, tá? Vamos lá. Primeira coisa então, camada de curvas pra escurecer. Vou baixar bastante aqui. Dá pra baixar um pouquinho no meio. Beleza. Então, o que é o principal que eu tenho que iluminar é o rosto, né? Vou começar aqui ó, pincel na cor preta, fluxo baixo, pode ser até menos, tá? Mas como eu quero fazer rapidinho, vou deixar em 10. E aí vou dar umas pinceladas pra iluminar o rosto, tentar deixar mais ou menos parelho, né? Os dois olhos com a mesma luminosidade e vou trabalhando. Vou dar umas pinceladas no cabelo, aqui nas flores pra iluminar um pouquinho, aqui na parte de cima da cabeça, na testa, agora achei que ficou escura. Vai indo, sabe? É legal que dá pra deixar, assim, não precisa pensar muito, nossa, vou iluminar aqui, agora vou iluminar aqui. Uma coisa que tu vai deixando, né? Meio que brinca de ser pintor, né? Vai dando umas pinceladas nas áreas que tu quer iluminar. Aqui, tipo, dodge and burn um pouquinho, né? Talvez não é legal trazer tanto volume, mas um pouquinho interessante. Daria pra aproximar mais e trabalhar mais detalhado aqui nos dedinhos, né? Se quiser. Não vou me dedicar tanto pros detalhes, tá? Tá, beleza. Assim eu acho que já tá bom. Posso iluminar geral agora um pouco mais. Sempre procurem começar do geral e depois ir pros detalhes, tá? Ó, vocês tão vendo que eu não tô iluminando tanto aqui o vestido? Porque ele tem bastante detalhe fora da área do rosto, né? Por exemplo, aqui não tem tanto problema que as cores sejam... Tem bastante detalhes. Fica perto do rosto. Se vocês olharem algumas pinturas, talvez vocês encontrem esse tipo de composição, né? De enquadramento onde a pessoa tá segurando alguma flor, alguma coisa assim. Tá, iluminar um pouquinho, beleza. Vou ir mais rápido. Vamos ver. Tá, já fiquei satisfeito com essa parte. Vou criar outra camada de curvas. Chris Ketzer falou, esse estilo de foto vale somente pra pessoas e fica legal também em patch. Fica muito legal em patch também. Só que aí, a não ser que tu queira deixar esse aspecto mais de pintura antiga, tu pode trabalhar mais ainda os realces, tá? Pode fazer isso descurecer e tal, mas não precisa se preocupar tanto em deixar menos saturado, com cores mais apagadinhas. Pode deixar mais vibrante. Fica legal também. Adicionei camada de curvas. Agora eu vou adicionar outra. Eu vou voltar pra essa camada de baixo, porque eu quero iluminar um pouquinho mais os olhos, tá? Eu vou pintar de novo aqui. Refluxo em 100. Tá, essa próxima aqui, vou fazer o seguinte. Vou aplicar o efeito mate. Que é aquele efeito que deixa as sombras, menos contraste nas altas luzes e nas sombras, mas aumenta o contraste dos meios tons. Então, olha só. Quatro pontos aqui na camada de curvas, baixa as altas luzes, mantém aqui esse ponto, sobe um pouquinho as sombras. Aí, aqui dá pra trabalhar mais um pouco a luminosidade. Subo um pouquinho aqui. Baixar um pouco aqui. E aí, fazendo isso, vocês viram que trouxe um pouquinho mais de vermelho aqui na pele? Aí, eu posso fazer o seguinte, ó. Quando eu uso esse tipo de camada de curvas, dá pra passar o modo de mesclagem dela pra luminosidade. Luminosidade. Olha só. Aí, ele vai alterar só a luminosidade e não vai dar aquele contraste, não vai adicionar a cor. Agora, vamos mais uma camada de curvas e agora vai ser pra ressaltar as altas luzes. Que, no caso, vai ser principalmente nos olhos. Aumentou um pouquinho. Ctrl I pra passar a máscara dessa camada pra preto. Como vocês já sabem. E aí, com o pincel branco, eu vou iluminar os olhos dela. Eu posso fazer isso apagando as outras camadas também, tá? Mas aqui, eu acho que... Ó, aqui eu tenho uma manchinha mais escura na peça. Posso iluminar. Iluminar mais os olhos. Um pouquinho a pontinha do nariz. Uma bochichinha. Basicamente, o Lodging Burn agora. Os cabelos. Nas voltinhas ali, onde tem um reflexo. A gente ressalta esse reflexo. Aqui. E aí, aqui vocês podem usar bastante da criatividade de vocês e do olhar de vocês, tá? Não tem... É legal seguir... Olhar as referências, mas... Não precisa ficar preso, né? Ao... As características... Totalmente preso às características... Das pinturas. Vocês podem... Vocês têm liberdade pra... Mudar um pouquinho... Se vocês quiserem. Tá. Então, iluminar um pouquinho mais. A gente iluminar um pouco da sua falsidade. Essa aqui eu diminuo um pouco também. Tchau. 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 Tchau.